Com o tempo seco, os focos de incêndios avançam em toda a região. Em Presidente Epitácio, uma área de reserva que corresponde a mais de 500 campos de futebol foi destruída. No estado de São Paulo, os registros de queimadas dobraram em 2018. Estas imagens feitas por celular mostram fogo em uma reserva florestal às margens do rio Paraná, em Presidente Epitácio, oeste do estado. São 900 hectares. 300 foram consumidos pelo fogo em poucas horas. A área é patrimônio da União. Segundo o presidente da Associação de Defesa da região, a mata vai demorar décadas para se recuperar. É uma área que está sendo restaurada há 20 anos pela sociedade. Então tem um custo não só financeiro, econômico, como um custo emocional. A população já se envolveu com essa área. E essa reserva é um refúgio de vida silvestre. Então esses animais fogem para áreas abertas, onde tem outro fogo, ou então tem pressões de toda a ordem e acabam se perdendo. Quando os bombeiros chegaram aqui e perceberam que o fogo começou a ganhar força, eles notaram também que havia pelo menos três pontos diferentes queimando na mata. Por isso, tudo leva a crer que o incêndio que consumiu um terço dessa reserva foi criminoso. A suspeita é de que pessoas que disputam a posse da terra tenham provocado o incêndio. Retirar os invasores, as pessoas que estão colocando fogo na área, que a gente sabe que essas queimadas são de origem criminosa. Então nós vamos ter que trabalhar, acreditar de novo e fazer o nosso parque ambiental que a sociedade precisa. Perante a lei, a ocorrência é fazer a limpeza ou atear fogo é crime. Previsão de pena de dois a quatro anos de reclusão. As queimadas atingiram três reservas do município e destruíram mais de 500 hectares de vegetação, o equivalente a cinco quilômetros quadrados. Só no estado de São Paulo, os registros dobraram, em comparação ao primeiro semestre do ano passado. Em Presidente Epitácio, os bombeiros receberam mais de 300 chamados. Em Epitácio a gente tem quase que o registro de duas ocorrências dessa por dia. É um risco para toda a sociedade, é o risco para quem está transitando na via, de pegar uma coluna de fumaça e não conseguir enxergar quem vem no sentido contrário. É um risco imobiliário, as pessoas podem ter seu patrimônio danificado pelo incêndio. E é um risco à saúde também.